Santa Catarina criou a expertise no desenvolvimento de nanossatélites. E desde 2021, por meio do programa Constelação Catarina, desenvolve essas tecnologias. No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer mais sobre o programa e saber de que forma essa iniciativa vai ajudar a sociedade. Acompanhe a partir de agora. Nanossatélites da Constelação Catarina estão sendo construídos pelo Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados e pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. É um conjunto de dispositivos espaciais com potencial de diferentes aplicações, como na previsão de eventos climáticos mais severos ou na agricultura. É sobre esses pequenos satélites que vamos falar agora. E para isso, a gente recebe de maneira remota aqui no Estúdio Santa Inovação, o Eduardo Augusto Bezerra, ele que é professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. É PhD em Engenharia de Computação pela Space Science Century University of Sussex, na Inglaterra. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, professor Eduardo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos também conversar com Paulo Violada, pesquisador-chefe no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. Atua desde 2002 em projetos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. É mestre em Engenharia pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Paulo, muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Vamos começar então com o Eduardo aqui, mas o Paulo também pode complementar, para a gente entender nesse nosso bate-papo, o que é um nanossatélite e quais as possíveis aplicações dessa tecnologia aí no nosso dia-a-dia, professor. Bom, é difícil uma resposta dessas em pouco tempo, o assunto é muito vasto, mas vou começar pelo algo bastante... que as pessoas têm, acho que a primeira dúvida, porque a palavra nano remete a alguma coisa muito pequena, na escala nanométrica, então parece que nós estamos trabalhando nessa escala nanométrica, mas na verdade não é isso, é um satélite bem maior. Então nanossatélite não quer dizer um objeto nessas dimensões. Mas é um satélite muito menor do que os satélites tradicionais que nós estamos acostumados, esses satélites aí de 300, 500 quilos uma tonelada, nós estamos falando de satélites aí de um quilo. Então, realmente a proporção é bem menor, mas não é na escala nanométrica, então não estamos falando de nanotecnologia, estamos falando de uma tecnologia convencional, um telefone celular tem menos de um quilo e tem milhares, de funções, tem muita tecnologia envolvida. Comparando com o telefone celular, que é o que as pessoas usam no seu dia a dia, o nanossatélite pode fazer tudo que um telefone celular faz, praticamente tudo. Nós temos capacidade de capturar imagem, de capturar som, telecomunicações, né? Mas tem uma diferença muito grande em relação a algumas restrições aí em relação à radiação no espaço. Então aqui na Terra nós usamos aí um telefone celular, no dia a dia não estamos muito preocupados com isso. No espaço, os componentes eletrônicos são sujeitos à radiação, radiação cósmica, radiação solar. Então existe todo um cuidado na hora de fazer o projeto desse satélite, né? Então é difícil para nós utilizar componentes que aguentem efeitos de radiação por uma série de motivos, seria o assunto de um outro programa, mas nós temos que achar formas do satélite de resistir aos efeitos da radiação. E em relação a aplicações, então no caso da Constelação Catarina, inicialmente, nós estamos fazendo uma frota para coleta de dados ambientais. Então o Paulo vai explicar melhor isso, né? Como surgiu aí a constelação e como surgiu essa aplicação. Então eu vou falar um pouquinho de outras aplicações além dessa, né? Então, além de coleta de dados ambientais, nós podemos ter aplicações de imagens, né? Podemos aí tirar fotografia até para ajudar, por exemplo, o agronegócio, né? Podemos passar um satélite em cima dessas, das nossas plantações e descobrir lá como é que, em tempo real, né? Como é que está a situação lá do campo, né? Uma vez em órbita ali, professor, daqui da Terra a gente consegue jogar os comandos para esse nanossatélite para coletar, de acordo com a demanda aí, o que você precisa daquele equipamento. É, o satélite vai ter que ser projetado, vai sair da Terra para ser colocado no espaço, já com os subsistemas a bordo necessários para aquela missão, né? Qual o objetivo dele? É coletar dados, é tirar fotos, as duas coisas, né? Então ele já tem que ter, se for para fotos, tem que ter uma câmera, tem que ter um sensor de imagem, né? Se for para internet das coisas, né? Está sempre na moda aí, tem que ter um rádio que fale o protocolo internet das coisas. Se for para 5G, tem que ter um rádio que fale 5G. Vamos ouvir, então, nessa parte de agricultura que você falou, vamos ouvir do Paulo ali, então, como é que surgiu essa questão, se foi uma demanda que veio da agricultura catarinense, se foi uma sugestão do Senai em parceria com a UFSC, como é que surgiu? Vamos fazer esse resgate histórico aí, Paulo. Ótimo. Santa Catarina, historicamente, já sofreu alguns eventos climáticos extremos, né? Nós tivemos o Furacão Catarina, que foi o que batizou esta constelação, né? A constelação Catarina em virtude da nomeação desse furacão. Nós tivemos, em junho de 2020, o Ciclone Bomba, que foi um evento também extremo, que impactou muito a sociedade catarinense. E, logicamente, diversas outras enchentes que, principalmente, o Vale do Itajaí vem sofrendo, mas outras regiões em comum. Então, esses eventos climáticos extremos, eles levaram a uma percepção de que nós precisamos nos antecipar com relação à proteção da sociedade civil, assim como as nossas infraestruturas críticas no Estado. Então, a partir desse evento do Ciclone Bomba, a Agência Espacial Brasileira, em conjunto com a Frente Parlamentar Mista do Programa Espacial Brasileiro, se uniram para prover informações mais qualificadas, maior acurácia, para a defesa civil ajudar na proteção da população. E, com isso, então, surgiu a Constelação Catarina. Ela vem com o objetivo inicial de prover mais dados, dados com maior qualificação, para a defesa civil tomar decisão, apoiar na tomada de decisão, para proteger a sociedade. Com maior antecedência também, Paulo? Com maior antecedência e com maior precisão. As constelações com um número maior de satélites, elas permitem o que a gente chama um tempo de revisita maior, ou seja, ela passa pelo mesmo ponto mais vezes do que os satélites hoje que estão no espaço. E, com isso, nós falamos que a primeira missão é apoiar a defesa civil na tomada de decisão, apoiando, protegendo a sociedade. Mas, quando nós temos uma constelação no espaço, com as suas diferentes formas de sensoriamento remoto, seja por imagem, seja de comunicação, sejam outros radares, por exemplo, isso também é aplicável a outros setores. Então, o agro. O agro é extremamente beneficiado com isso. E a gente passa a ter possibilidades para cidades inteligentes, para apoio logístico, para monitoramento, por exemplo, da Amazônia, no desmatamento. Então, a gente tem uma grande infraestrutura satelital, com diferentes formas de comunicação, sensoriamento, imagiamento. E o que vai trazer isso como um valor para a indústria, para a sociedade, é o como nós vamos tratar esses dados. Então, diferentes plataformas de dados vão fazer essa análise de toda essa grande massa de informação que é coletada do espaço, combinando isso com as informações que a gente tem no solo, e aí trazendo cada vez mais assertividade para a defesa civil, mais otimização para o agronegócio, então gerando valor para toda a sociedade. Perfeito. Professor Eduardo, a gente está falando muito em órbita, espaço, mas hoje a gente sabe que o Brasil não faz lançamento de foguetes, então precisa de uma parceria para que entre esses nanossatélites também em órbita. hoje, trabalha em parceria com a NASA, com empresas privadas de lançamento dos Estados Unidos. Como é que é feito esse lançamento dos satélites catarinenses, professor? Nós lançamos um satélite em 2019, desenvolvido na UFSC, foi o Floripa Sat 1, foi inteiramente desenvolvido na UFSC, um satélite com uma massa de 965 gramas, bem pequenininho, e em 2019 aconteceu o seguinte, foi lançado também o Ciberis, o satélite brasileiro, de observação da Terra, e um satélite regular, acho que, não sei se chega a 500 quilos, mas um satélite grande. De 900 gramas para 500 quilos é uma diferença grande. É, é bem grande. O que aconteceu nessa época? Ele foi lançado da China, porque o Ciberis é uma parceria entre Brasil e China, o satélite foi lançado da China. A agência espacial brasileira, que foi quem pagou pelo lançamento do Ciberis, tinha um slot no foguete para lançar um satélite pequeno, um nanossatélite. Aí ela saiu procurando no Brasil quem é que teria um satélite pronto para lançamento. Aí eles visitaram várias instituições, universidades, outras instituições, e quando chegaram na UFSC, eu falei para eles, nós temos, está aqui. Aí eles falaram, ok, vocês conseguem lançar em seis meses? Nós, garantido, né? Aí lançamos da China. Então, respondendo a essa questão, Floripassati foi lançado da China. Depois disso, foi lançado mais um satélite brasileiro, o Nanossat CBR, que se não me engano foi lançado junto com a Amazônia 1, que foi lançado da Índia. Existem algumas opções aí de lançamento. O Brasil lança foguetes também, são chamados foguetes de sondagem, nós já fizemos lançamentos em foguetes de sondagem, inclusive Floripassati 1, antes de ser lançado da China, ele foi lançado de Alcântara em um foguete de sondagem. Chegou quase na órbita desejada, mas os lançadores, os veículos lançadores brasileiros, eles não têm ainda o último estágio, aquele que garante que o satélite vai ficar em órbita. Então, o foguete de sondagem serve para isso, chega ali na 200 quilômetros de altitude, faz algum experimento científico, fica ali uns 10 minutos ali em órbita no máximo e cai. O satélite não consegue ficar em órbita. Antes de lançar da China, nós lançamos de Alcântara. Mas a grande novidade, que é uma surpresa aí, mas já pode ser divulgada, há pouco tempo atrás não estávamos divulgando, é que os satélites da constelação Catarina, que nós e o pessoal ali do SENAI estamos envolvendo, nós vamos lançar de território brasileiro. Então vai ser o primeiro satélite a ser lançado do Brasil, vai ser lançado de Alcântara. A janela de lançamento inicia em dezembro desse ano e vai até março, abril do ano que vem. Então, a qualquer instante, entre dezembro e abril, vai ser feito o lançamento dos nossos satélites. Mas já vamos ter, nesse período, professor, a possibilidade de ultrapassar esse limite que o senhor colocou ali de ficar poucos minutos em órbita? Sim, não, vai ser o lançamento normal em órbita. Mas aí não vai ser com foguete brasileiro ainda, vai ser com foguete da Coreia. É uma empresa da Coreia. Mais de solo brasileiro que vai sair. Vai sair de Alcântara, então vai ser o primeiro satélite brasileiro lançado do território nacional, vão ser os nossos satélites aí. Aqui, né, Bezerra, tem um ponto bem interessante, porque isso fecha um ciclo, né, um ciclo de desenvolvimento de um satélite nacional sendo lançado de solo nacional. E nós tivemos, em abril de 2023, o lançamento do primeiro satélite privado da indústria nacional, que foi lançado pela SpaceX nos Estados Unidos. Então, nós tivemos um grande marco, que era o desenvolvimento da indústria privada, mas que, infelizmente, enfim, mas ele foi lançado pelos Estados Unidos, né, no solo americano. E agora nós vamos ter a possibilidade de cumprir um ciclo de desenvolvimento de satélites em solo nacional, com o lançamento na base de Alcântara. Então, isso, de fato, representa um marco para o Programa Espacial Brasileiro e faz com que, com certeza, a gente tenha novas possibilidades no futuro. Perfeito, a gente vai continuar esse papo. Tem mais uma informação importante, que eu não sei se todos sabem, né, mas o Brasil já teve um veículo lançador de satélites que explodiu e morreram vários engenheiros, não sei se todos estão lembrados, né. Isso foi em 99 ou 2000, talvez 2001, não tenho certeza, que o veículo lançador de satélites brasileiros explodiu. E, desde então, nós continuamos desenvolvendo esse veículo. Então, em breve, também teremos um veículo brasileiro, além de ser lançado de solo nacional, né, com um veículo... Deixar a triagem ali, um satélite brasileiro lançado do Brasil com um foguete brasileiro, aí sim. Exatamente. Perfeito. A gente vai continuar esse papo aqui com o professor Eduardo e também com o Paulo lá do Senai, né, falando aí dos nanossatélites e também desse programa Constelação Catarina, mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Programa Santa Inovação e voltamos já aqui pela TVA. Vamos sair daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre o programa Constelação Catarina, a parceria do Senai e também da Universidade Federal de Santa Catarina, recebendo hoje Eduardo Augusto Bezerra e Paulo Violada. O Eduardo, inclusive, ele está em território português hoje, representando aí a Agência Espacial Brasileira, é isso mesmo, professor? Está aí buscando mais informações, uma troca de experiências com a Agência Espacial Portuguesa? Isso. Estou como professor visitante aqui no Instituto Superior Técnico de Lisboa e também vou fazer essa visita de cortesia à Agência Espacial Portuguesa, que é uma agência jovem, comparada com a do Brasil, que a do Brasil é uma das mais antigas do mundo. A portuguesa aqui é uma agência, existe há dois, três anos, se não me engano. Então, convite aí até da Agência Espacial Brasileira, eu vou fazer essa visita de cortesia também e também visitar aqui o projeto de satélite de Portugal aqui do próprio Instituto Superior Técnico aqui de Lisboa mesmo. Perfeito. Paulo, deixa eu aproveitar, no blog anterior, o Eduardo da Vé trouxe para a gente mais ou menos como é que funciona essa questão da conexão com a Terra, com o nanossatélite e algumas funcionabilidades também dele, de aplicações. Mas como é que é esse fluxo de informações de um nanossatélite em órbita para a Terra? Como é que funciona essa programação em Terra para quando ele chegar em órbita, possa utilizar ele da melhor maneira? Uma pergunta muito boa porque, fazendo um comparativo com satélites de grande porte, um satélite que a gente chama de geoestacionário, ele fica sempre no mesmo ponto em relação à Terra. E esse satélite fica mais ou menos uns 36 mil quilômetros de altitude em relação ao solo. E os satélites de pequeno porte, ou os nanossatélites como nós estamos desenvolvendo, eles ficam mais ou menos 500 a 600 quilômetros de altura em relação ao solo. Então ele tem uma perspectiva de rotacionar em volta da Terra, fazendo com que, dependendo da órbita que ele é colocado, ele passa duas vezes pelo mesmo ponto da Terra por dia. Então é nesse ponto que nós conseguimos fazer a comunicação com o satélite, seja para enviar comandos em termos de controle desse satélite, seja para receber os dados a qual ele está coletando. Então toda essa programação precisa ser estabelecida já no início de projeto do satélite. Quais são os meios de comunicação que nós teremos, qual é a capacidade de transmissão de dados que esse satélite pode receber e transmitir, para que a gente consiga fazer o projeto da constelação como um todo. Então nós temos o que chamamos de plataformas de coletas de dados, de solo e estações de controle desses satélites. E à medida que esse satélite vá passando por essas antenas e por esses transmissores, ele consiga fazer essa comunicação. E a gente passa a ter, então, de modo geral, duas vezes por dia essa comunicação de cada antena com esses satélites. Claro que a gente pode ter diferentes estações de solo espalhadas pelo país e aí nós conseguimos ter maior frequência de comunicação com esses satélites, dependendo do horário que ele passe por aquele ponto. Mas é algo que precisa ser muito bem estudado, calculado, para que a gente possa ter a comunicação constante com esses satélites e aí com isso receber os dados que eles estão coletando do espaço e fazer o envio de comandos para um controle e atualização até mesmo do software que está comandando o satélite lá do espaço. Professor Eduardo, antes mesmo do Ministério da Ciência e Tecnologia lançar o programa, a UFSC já vinha trabalhando há bastante tempo nesse projeto aí também. Por ser um projeto em solo catarinense, trabalhado em solo catarinense, levando o nome Constelação Catarina, mas mesmo assim não é só Santa Catarina que se beneficia disso. Outros estados da federação também vão poder utilizar desses recursos. Com certeza, outros estados e outros países também. A nossa ideia é conseguir até ser um... O Brasil já é um líder na América Latina, mas nessa área de nanosatélites nossa ideia é liderar isso aí e fornecer esses serviços principalmente aqui na América Latina, mas o satélite, como o Paulo comentou, ele está dando voltas na Terra. Ele vai passar aqui em cima de Santa Catarina duas, três vezes por dia, dependendo da órbita, mas quando não estiver passando de Santa Catarina, ele vai estar passando em outros lugares do mundo. Então a cada 90 minutos ele faz uma órbita completa na Terra. Então dá umas 19 voltas por dia na Terra. Nessas 19 voltas estamos passando em cima de vários países e pode ter parceria com a África, com outros países de interesse até para o nosso business. Aqui tem um dado curioso que a gente fala que o satélite está girando em torno da Terra, mas só por curiosidade esses satélites eles provavelmente estarão girando a 28 mil quilômetros por hora em volta da Terra. Então é uma velocidade muito grande. Bacana. Vocês têm uma previsão aí de mais ou menos quanto tempo o professor Eduardo no bloco anterior falou da questão da radiação e toda essa questão que envolve fatores externos a transportar em órbita. Até virar um, vamos dizer assim, um lixo espacial, quanto tempo a gente consegue usufruir desses benefícios do nanosatélite? São anos? Décadas? Na verdade ele não vai virar lixo espacial, essa é uma grande preocupação. Uma das primeiras coisas antes do lançamento nós temos que garantir o retorno do satélite. Ah, ele volta para a Terra. Ele volta para a Terra, mas ele vai se dissolver. E qual que é a previsão? Que não são feitos para aguentar o ambiente espacial, não são feitos para a radiação. Esses componentes que aguentam a radiação, eles possuem valor muito alto ou até impossível de comprar. Então nós usamos componentes comerciais. Então a previsão varia de seis meses a um ano de tempo de vida. Mas nós usamos algumas técnicas para aumentar mais isso aí, tentar chegar em dois anos de tempo de vida, dependendo se não passar no meio de uma tempestade solar ou de algum evento de radiação maior. Perfeito. Paulo, qual que você enxerga aí com os maiores desafios desse projeto aí a curto prazo e a longo prazo, né? Lógico que a primeira fase aí já está praticamente concluída, mas vem muito mais pela frente. Você considera quais são os principais desafios a serem vencidos aí nesse projeto? Acho que os principais desafios são ter o domínio tecnológico de todos os sistemas e subsistemas dos satélites. Eu acho que esse é um fato relevante da parceria entre o Senai e a Universidade Federal de Santa Catarina, porque para construir esses satélites nós precisamos de muitas pessoas inteligentes, muito bem qualificadas. E com isso a gente passa a vencer desafios que antes não eram de domínio brasileiro em termos de desenvolvimento de computador de bordo, de satélites, novas formas de comunicação, novos artefatos eletrônicos que permitam que a gente avance no domínio da tecnologia. Então, e lógico, satélites não são simples de serem desenvolvidos ou construídos. Então o desafio é garantir que por mais que nós consigamos enviar comandos e atualizações para o satélite no espaço, depois que ele entrou no foguete e foi lançado, nós não conseguimos trazê-lo de volta para fazer reparos. Isso tudo tem que ser feito remotamente e com isso a confiabilidade do desenvolvimento é muito crítica, ela é crucial para que depois de lançado ele realmente entre em operação, porque não dá para trazer ele de volta para repará-lo. E além desses profissionais qualificados, desses pesquisadores trabalhando no projeto, né, professor Eduardo, academicamente para Santa Catarina é excelente também, né, os alunos acabam participando, né, como ouvintes ou até mesmo participando de alguma parte de alguma fase do projeto, o que para a formação deles é excelente também, né. Ah, tem vários casos aí, tem aluno que fez o mestrado comigo, aí foi fazer o doutorado numa outra instituição que eu estava como professor visitante na França, agora eu estou em Portugal, mas um tempo atrás eu estava na França. Fez o doutorado na França, tem vários fazendo na instituição, retornou e está trabalhando com o Paulo agora, o Lucas continua trabalhando com o Paulo, né, então nós temos uma troca grande, tem vários alunos nossos que trabalham nos dois projetos, né, mas pegar um gancho aí do que o Paulo estava falando, né, dessa questão aí de Santa Catarina, isso é relativamente importante, o programa Espaçal Brasileiro, eu comentei um dos mais antigos do mundo, né, aí o que que acontece? Ficou tudo muito concentrado em São José dos Campos durante muito tempo, então essa questão que o Paulo falou de adquirir aí o conhecimento, a tecnologia para desenvolver sistemas embarcados, sistemas de bordo, né, há um tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, ficavam concentrados em São José dos Campos, lá no INPE, né, ITA, e nós estamos conseguindo trazer para Santa Catarina, estamos trazendo um polo de desenvolvimento espacial para Santa Catarina. Eu não sei se tem um outro estado, fora de São, lá da região de São José dos Campos, que já esteja aí com os avanços que nós estamos conseguindo aqui nessa área tecnológica. Excelente, excelente, nosso estado aí, né, na ponteira aí da questão dos nanossatélites, né. Eu vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai chamar a participação aqui do professor Jorge Dousan, que sempre, né, traz uma visão diferente do tema abordado em cada programa, e hoje não vai ser diferente, é com você, professor Jorge Dousan. Hoje, nosso papo é empolgante. Vamos falar de avanços incríveis no campo da previsão climática em Santa Catarina, mas também de uma filosofia milenar que pode nos guiar nesse caminho de inovação, o estoicismo. Antes de mergulharmos nos detalhes do projeto Constelação Catarina, gostaria de destacar um princípio fundamental do estoicismo, que é particularmente relevante para o nosso tema de hoje. Concentrar-se no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Essa é uma lição essencial que podemos extrair dos ensinamentos estoicos. Em um mundo onde somos constantemente confrontados com desafios e incertezas, é vital reconhecer a diferença entre o que está sob nosso controle e o que não está. Isso não apenas nos ajuda a tomar decisões mais sábias, mas também nos permite manter nossa tranquilidade diante das adversidades. Agora, vamos conectar esse princípio estoico ao projeto revolucionário que está acontecendo em Santa Catarina, a integração de nanossatélites à previsão climática do nosso Estado. Com a Constelação Catarina, estamos capacitando os gestores com dados atualizados e precisos sobre as condições meteorológicas, permitindo-lhes tomar decisões informadas para garantir a eficiência produtiva e a segurança dos habitantes. A analogia do arqueiro, um conceito frequentemente utilizado pelos estoicos, ilustra perfeitamente essa ideia. Assim como o arqueiro faz o seu melhor para atingir o alvo, nós fazemos o nosso melhor para alcançar nossos objetivos na agricultura, na gestão de nossas cidades e em todas as áreas das nossas vidas. No entanto, assim como o arqueiro aceita tranquilamente o resultado, independentemente de atingir ou não o alvo, nós também devemos aceitar os resultados com equanimidade, sabendo que fizemos o nosso melhor. Mas aqui está o grande diferencial. Com a Constelação Catarina, não estamos apenas aceitando passivamente as circunstâncias. Estamos nos capacitando para antecipar eventos futuros e ajustar nosso curso de ação de acordo com o que está previsto. Se o arqueiro soubesse que uma rajada de vento viria após soltar a flecha, ele poderia ter virado a ponta do arco ligeiramente para um lado. Da mesma forma, com a Constelação Catarina, teremos a capacidade de entender as condições climáticas que se aproximam antes mesmo de tomar decisões importantes na agricultura, na insegurança de habitantes em cidades afetadas por grandes chuvas e em outras áreas. À medida que nos despedimos, convido todos a refletirem sobre essa poderosa lição do estoicismo e sobre o potencial transformador de visualizar dados e informações, caso da Constelação Catarina. Ao concentrarmos nossa atenção e esforços no que podemos controlar e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para o que está por vir, estamos não apenas abraçando a filosofia da aceitação tranquila, mas também inovando em nossos processos. Assim como o arqueiro antecipa uma rajada de vento, nossa capacidade de entender as condições climáticas que se aproximam antes mesmo de tomar decisões importantes na agricultura e em outras áreas é a verdadeira inovação. Estamos abrindo o caminho para uma inovação verdadeira e impactante, moldando o futuro com coragem, sabedoria e uma visão clara do que desejamos construir, se é claro, a previsão permitir. Até a próxima! Obrigado, Jorge! E agora vamos para a reta final do programa, encerrando aí com as nossas considerações finais. Então, vamos começar aqui com o Paulo Violada, do Senai. Quais são as suas considerações finais do programa de hoje, Paulo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que a Constelação Catarina traz para Santa Catarina, que é um estado de vanguarda, um diferencial realmente competitivo, primeiro para apoiar a defesa civil, ou seja, nós conseguimos trazer mais segurança para a sociedade como um todo, mas ao mesmo tempo isso vai viabilizar outras aplicações e possibilidades, seja para o agro, seja para o meio ambiente, seja para a logística, e fazendo com que nós tenhamos de fato um estado inovador, empreendedor, como sempre tivemos, e com certeza avançando cada vez mais para o futuro. Com você agora as considerações finais, professor Eduardo? Também gostaria de agradecer o convite e dar os parabéns pela série de programas na área de tecnologia. Nós precisamos de mais disso no Brasil para trazer para a sociedade, para a população esse conhecimento aí, que infelizmente no Brasil não se divulga muito o que é feito, não é valorizado. Aí dizem que é o povo que não se interessa, mas eu acho que a falta é mais programas mesmo. Então, parabéns para vocês e me junto aí ao Paulo aí nessa questão do Estado aí estar na frente aí nessa questão tecnológica dos satélites. Agradecer a vocês mais uma vez pela participação aqui no Santos Inovação também, parabenizar pelo trabalho de vocês com os nanossatélites, né, e dizer que estamos sempre à disposição com o programa aqui, com as lentes abertas para vocês participarem, seja qual for o tema. E quando for lançar, chama a gente aqui que a gente quer estar presente nesse momento aí também. Tá certo? Combinado. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação e obrigado a você também que nos acompanhou com mais um programa aqui pela TVA e até o próximo programa Santos Inovação. Transcrição e Legendas Pedro Negri